. Não vou, não vou! Sai daqui agora. Cara, na boa, isso aqui não é uma barraca, é um repelente pra mulher. Olha isso! Como se a gente precisasse, né? Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio. . Ei, que porra! Sou uma garota? E gostosa? É, Julio. Sou um cara preso no corpo de uma garota que é essa Julio aqui. Você é lésbica? Não, sua mula! Cara, por que você não pediu um bilhão de dólares, sei lá, pra ser o Hugh Jackman? Eu errei no pedido! Fui dormir, acordei, uma patricinha! Você é um mito! Você tem um canal de maquiagem no YouTube com 3 milhões de inscritos. Na moral, cara, esse é o pior pesadelo do universo! Oi, minha Jujuba! Amor, o que é isso? A gente era namorado, tá? Mas e os meus sentimentos? Caguei! Preciso fazer esse pedido e voltar a ser homem. A Melina tá me ligando, cara. É normal, eu sou a melhor amiga dela. Oi, amiga, eu só tenho hoje pra comprar calcinha. Vem. Tá bem? Salto é foda! Você tá realmente curtindo essa vida de mulherzinha, é? Ser mulher é como ser Maxi-Man. E eu sou o Wolverine. Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que tem tudo a ver com você? Tome mesmo, né? Por quê? Só um cara ia fazer uma idiotice dessa só pra ficar com a garota. Claro, calma! Ela falou que vocês fizeram um piercing juntas. Piercing? A gente não sabe ainda. Tá frio. Senti não, cara. Gata, você tá linda. Dá só um beijinho. Ai, meu olho que eu vou ficar cego. É, aproveita e fica mútuo também. Desculpa aí, tá aqui, tá? É que eu esqueci que... Não tem mais pau.